Todos os assinantes do Xbox Game Pass Ultimate terão a possibilidade de jogar de graça qualquer jogo do catálogo do Xbox Game Pass no celular ou então em um tablet Android. E já tem data para os assinantes do Ultimate de 22 países começarem a jogar os seus jogos do Game Pass em qualquer lugar. Mas antes de continuar não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo aqui do canal, são vídeos todos os dias. E também está rolando uma mega promoção na Global Card, parceria do canal de Game Pass Ultimate de um ano por apenas R$185 a vista via transferência bancária ou R$190 em uma vez no cartão. E também você pode parcelar de várias formas via PicPay, via Mercado Pago e o juro é bem baixinho. Imagina, R$185 Game Pass Ultimate de um ano, mas tem um detalhe, é apenas para quem não é assinante ou se a sua assinatura acabou de terminar. O link para o grupo do WhatsApp está aqui embaixo na descrição, eu também estou por lá, mas você pode conversar com qualquer um dos consultores que são ADMs do grupo. É de confiança, pode confiar, pode comprar, milhares de inscritos aqui do canal já compraram. Hoje em dia já temos disponíveis no Xbox Game Pass Ultimate várias possibilidades. Se você é um assinante Xbox Game Pass Ultimate, você desfruta de mais de 150 jogos no Xbox Game Pass do console Xbox One, mais de 100 jogos no Xbox Game Pass do PC e ainda tem os benefícios da assinatura Live Gold, para poder jogar online e ganhar aqueles jogos todos os meses, além das promoções e do final de semana lá, os jogos para jogar de graça, os Free Play Days. Mas já tinha sido anunciado, já foi anunciado faz um tempo, que a Microsoft estará disponibilizando o serviço da nuvem, o jogo em qualquer lugar, o xCloud, para você jogar os seus jogos no celular ou no tablet, em qualquer lugar, sendo assinante Ultimate de graça. Isso, é de graça por quê? Porque não tinha no serviço, não estava disponível, não estava ali no serviço no seu lançamento. Será mais um benefício chegando gratuitamente aos assinantes do Xbox Game Pass Ultimate. Olha que legal, jogar o seu jogo em qualquer lugar, imagina se alguém estiver usando a televisão no momento, você pode logar no seu celular Android e continuar o seu jogo, você tirar o seu save compartilhado, começou a jogar no Xbox, continua a jogar no celular, termina de jogar no PC, se tiver o Game Pass do PC e estiver jogando o mesmo jogo, pode jogar com seu amigo na rua, o modo multiplayer também vai funcionar, o seu save vai ser carregado para nuvem, tudo está na nuvem. Você começa a jogar, continua a jogar, desfruta dos jogos onde você quiser. Olha que legal. E essa opção de jogar na nuvem os jogos do Xbox Game Pass em qualquer dispositivo Android vai estar disponível em 22 países a partir do dia 15 de setembro. E os países são Áustria, Bélgica, Canadá, República Tcheca, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Hungria, Irlanda, Itália, Holanda, Noruega, Polônia, Portugal, Eslováquia, Espanha, Coreia do Sul, Suécia, Suíça, Reino Unido e Estados Unidos. E cadê o Brasil? O serviço vai chegar no Brasil em algum momento? Vai chegar esse ano? Não se sabe se chegará esse ano ainda, mas já foi confirmado pela Xbox Brasil que o Brasil está mapeado para receber o serviço. Agora nos basta aguardar. Basta a gente esperar e ter um pouco de paciência, porque ainda está sendo lançado em 22 países como uma fase de teste ainda. Não são todos os jogos do Game Pass que estarão funcionando via cloud, via nuvem. Serão 36 jogos, mas vários jogos bacanas. E no futuro, assim que o serviço estiver a toda, serão todos os jogos e mais de 10 milhões de assinantes do serviço poderão jogar em qualquer lugar. Agora a pergunta é essa. Chegando no Brasil, será que a nossa internet vai suportar? Será que a sua internet vai suportar? Eu acredito que muitos não poderão usufruir com uma internet com qualidade baixa. A infra aqui no Brasil é meio complicada. As operadoras não investem muito em novos equipamentos, cabeamento, em fibra ótica e tal. Não é todo mundo que tem acesso. Mas, aos poucos, isso pode ir melhorando e o serviço vai estar disponível para a gente. O que você acha disso? Vai querer jogar os seus jogos do Xbox Game Pass no seu celular? E por enquanto, apenas os jogos do Xbox Game Pass. Não qualquer jogo do Xbox One. Os jogos da assinatura. Você vai abrir o aplicativo do Xbox Game Pass e vai começar a jogar o jogo em qualquer lugar. Através de um Wi-Fi de outro lugar. Através de um 4G. Isso é muito bacana. E se curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Já de som só, Xbox falou. Tchau, pessoal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho